E sempre estamos em busca de melhorar a nossa aparência e elevar a autoestima, não é mesmo? E quando o assunto é eliminar aquela papadinha indesejada, nos perguntamos, qual é a solução? Para esclarecer nossas dúvidas, a entrevistada deste sábado no Vida Mais Leve será a especialista em harmonização orofacial, doutora Alessandra Ardengue. Não é isso, doutora? Isso, tá incomodado? Com esse excesso de gordura, você não pode perder o programa. Tchau, tchau.